No nosso casino de VIP Jogar jogos de mesa Machinas de mesa Beto em cavalos Corrida de cavalos Escolar a ferramenta para ganhar preços Ou um novo carro de luxúria Deprava de noite Shopping de luxúria Ou relaxar no terraso do chão E pular os tubos e o infinito A festa não tem que parar Spenda seu dinheiro sensibilmente Purcha uma casa de luxúria A festa completa com lounge Jogos de quarto Com teatro, bar Tables, spa e um ofício Pintas possam jogar Tables e relaxar no V.I.P. com outras pessoas de um certo calibre Diga-se aos seus felizes e desejos E uma experiência que você nunca esqueça Até que você faça Private Pristine Impeccable O casino mais exclusivo em San Andreas O Casino e Resort Põe ao redor Diamond Se eu estou brilhante como um daimond Ah, eu estou na boate Pagar para entrar nesse casino? Eu acho que vou pegar um carro Pega o 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 carro Muito bom, Vincent Muito bom Pega o carro T man Sam Pega o carro Pega o carro Pega o carro Atenção Pode, Pega Hum Pega o carro Pega o carro Cassino! Cassino! Não consigo mudar o bagulho e sai pra lá. Ah, eu sei que tá aqui. Sai pra lá, sai pra lá, cara. Boa tarde. Esse cara aí, eu tô querendo deixar a entrada. Falou que o Cassino é seu. Falei, olha lá, vem até um segurança aqui. O que que é? Não, não, não é necessário. Pode, dá licença. Pode deixar ele passar. Eu sou amigo do dono aqui, compadre. Pode ir, pode ir, pode ir, que eu vou pagar o espiritismo pra você. Mandar e tomar naquele lugar, falta pouco. Uhuuu, Mojiguaçu. Tem champagne aqui? Tem aqui no bar. Bom, champagne, por conta da casa, né? Vai cobrar depois não, né? Vem aqui por conta da casa aqui, ó. Vai, Fernando, vai! Uhuuu! Você vai ganhar! Olha lá, pensei, ó. Uhuuu, ganhou! Berinjela. Não deu nada de novo. Eu ganhei uma berinjela. Uhuuu! Uhuuu! Eu vou ver, gastei 120 pau. Vai rodar. Torque, 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 torque. Torque, torque. Um raio, um melancia aí. Olha, duas melancia. Olha, ganhei 50 fichas. Uhuuu! Tá melhor aqui. Ah, dá pra rodar a alavanca também. Como é que você rodou a alavanca? Eu ganhei 50 fichas. Eu apertei o RT aqui. Olha lá, eu apertei também. Uhuuu, de novo. Ah, acabou o meu dinheiro. Uhuuu! Ganhei mais 50. Esse é o Fernando, é o participante do carneiro 1954. Ele mora lá em São Paulo, em Pirituba. Ganhei 30 mil dólares! Caraca, Fernando! Uhuuu! 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 Meu é de tocar a guitarra. Uhuuu! 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 Isso aí! É o cara mesmo! Vamos desbancar esse otário aí! E agora? Eu apostei, eu apostei em todos! Vixe! Quase, quase, quase em todos! Tá rodando! Eu apostei no 10 e 11 e no qual mesmo? Eu apostei todos! Olha a velocidade da bolinha! Nossa, não consegue nem olhar pra ela! Quase, por favor! Boa sorte! Ué, o que aconteceu? Cadê? Ué, por que mudou? Acabou o tempo de... Opa! 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 Double zero! O que que é isso? Ele pegou minhas fichas e tudo! Oh! Que lado do ars! Não tem double zero aqui não! Foi 8 mil essa calça! Hahaha! Fiquei jogado! Bora! A polícia! Essa calça custou 8 mil dólares! Vai que eu vou... Oh! Quatro carros de uma vez só! Vai, ativa então, pô! Hahaha! Ficou nenhum! Passou tudo por cima! Eu já sei se eu preciso de ângulo! Aqui, eu vou te dar um ângulo! Pronto, ó! Uh! Hahaha! Vê se esse ângulo tá bom pra você! Ae! Agora sim! Será que tá bom? A outra aí me chama! Agora tem um Xbox 360, um One, um Play 4 e um centavo no bolso! Pra quem? É aí ó! Tá bom demais! Pelo menos a diversão tá garantida! Ai Jesus! Ai devagar! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Segura! Toto! Segura! Ah! Nossa! Ai! Agora, agora ficou bom! Agora! Agora! Agora tá ótimo! Liga! 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 Liga o modo barco! Sobe! Pra frente vai! Não vai! Ai! Eu caí! Bati a cabeça de pedra! Não estou conseguindo! Ah! Pé pra fora! Ai a água! Ai Fernando! Vou afogar! Que isso! Estou nas correntesas! Eu não consigo nadar! Eu descarreguei o bagulho e não consegui arrebentar! Concrete! Aí! Agora sim! Olha lá o helicóptero rodando! Olha o cara caiu do helicóptero! Eu avisei! Não avance! Isso! Estraguei a rabiola! Ah! Ah! Cuidado dele! Ah! Ele veio na testa! Cai de bunda pra cima! Hihihi! Nossa! Barrando! Aqui ó! Pra cá onde eu tô! Nossa! Segura aí o Fernando! Segura! Ah! Nossa! Caraca velho! Explodiu! Eu pulei do carro na hora que caiu! Nossa! Explodiu! Eu ouvi o barulho! Eita! Hihihi! Vai! Entra aí lá! Pera! Pera! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Que que aconteceu? Eu morri! Pegou! Hahaha! Olha lá um monte de careca! Olha os caras dando ré! Matou o outro lá! Vixe de maria! Ah! Pegou de mim o carro! Ai! Ai! Peguei fogo! Fogo no fogo! Eu só vi o carro pegou! Aaaaaaah! Hahaha! Ai o cara aí ó! Vai 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 vai! Uhuu! Nosso tanque! Ah! Fudei onde veio! Ai! 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 Nossa! Tá com pneu furado? Não tá não! Pneu! Pneu da preta amassado! Caraca véi! Ai! Era aqui ou era ali? Era aqui mesmo! Eu vou passar ali e você pule e pega o caça! Pula! Ai não! Não pulou! Ah não! Ai não! Era lá perto! Ai meu Deus! Vai vai vai! Abre! Abre! Abre o que? Não! Eu to coisando aqui! Caralho! Iuhuu! 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 Abortar a missão! Eu to subindo reto! Eu não consigo virar porra! Eu não sei por que não! Tá mirando! O meu tá virando aí! Ele tá andando um lado só! Não quer virar! Ah tá! É porque acertaram o míssil de mim! Deve ser por isso! Ai meu Deus! Tô de cabeça pra baixo! Cuidado! Ai meu Deus! Desligou! Desligou! Tá sem motor!